Fazer a limpeza do aquário, que tem muita gente nova chegando por aqui, e falar assim, ah, ela é nutre, então deve ser só a dieta da fertilidade, deve ser só tomar chá, pelo amor de Deus! Ai, fico até nervosa com isso. O que vocês mais falam nas redes sociais é de chá. Meu Deus do céu, chá não faz ninguém engravidar. Chá é uma bebida. Chá pode ser a base de flores, de frutas, de cascas, de caules. Mas nenhum chá conserta todos os problemas de infertilidade de uma única só vez. O chá tem suas propriedades, cada um tem um potencial anti-inflamatório, analgésico, melhora de estrogênio, controle de progesterona, melhora de ovulação, regula a testosterona. Cada chá tem seu benefício, mas um chá não traz bebê, gente. E por que as pessoas falam tanto de chá? Porque é muito mais fácil tomar uma canequinha de chá, né, gente? Do que fazer o resto da faxina do aquário. Óbvio que as pessoas querem atalho, que é o que é mais rápido. É igual cápsula milagrosa. Ai, qual é a cápsula que faz engravidar? Não tem cápsula que faz engravidar. Se você tem um problema de ovário policístico, são determinados chás que você vai usar, mas também você tem que olhar para os seus hormônios de ovulação, você tem que olhar para a sua resistência insulínica, e você tem que olhar para o resto do seu marido. Não é o chá que vai engravidar. Seja inhame, seja garrafada, seja o raio que o parta. Pare de ter esse pensamento raso de que, ai, qual é o melhor chá? Eu até tenho asco de responder quando pergunta qual que é o melhor chá que faz engravidar. Não faz engravidar, Jesus. Para de ser assim, porque o chá vai dar inteligência para o seu filho? Não. O chá vai fazer você ter uma gravidez perfeita? Não, nem pode tomar chá na gravidez. São pouquíssimos que podem. E por que, gente? Primeiro, eu poderia ficar duas horas falando só sobre chá. Gosto de chá? Amo. Mas o chá é a cereja do bolo. Você tem que limpar muito plástico da sua vida para depois tomar um chazinho, né? E ainda tem que estar sem açúcar e não xícara de porcelana, pelo amor de Deus. Então, achar que o chá faz milagre, não faz. Limpar o aquário não é só comer certo. É muito mais do que isso. Garrafada é uma furada, gente. Bagunça o ciclo. Primeiro, você não sabe de fato o que você tem e você usa uma combinação de ervas com álcool num período que você nem sabe se está certo porque você não fez controle do seu corpo para saber se aquele chá pode naquele momento. É muito mais fácil os chás sem orientação arregaçar o seu ciclo menstrual e ferrar com tudo e até mesmo provocar um aborto do que te ajudar a engravidar. As pessoas antigamente, os nossos avós, tias, etc. usavam e indicavam muito os chás porque era o que elas sabiam naquele momento e é o que fazia sentido para elas. Hoje, as mulheres estão engravidando muito mais tarde, com muito mais complicações. E a infertilidade está absurdamente grande. As taxas de infertilidade passam de 8 milhões de casais no Brasil. 8 milhões de pessoas que não conseguem engravidar. E aí? Você quer fazer parte dessa estatística? Você acha que tomar um chá, se fosse um chá que fizesse engravidar, eu não estaria aqui gravando curso, fazendo aula, live, para ensinar vocês de que é perigo isso. Então, não tomem chá se vocês não tiverem um pouco de conhecimento e orientação de alguém, de uma instrutora, de uma acupunturista, de um médico ou de uma nutricionista especialista, para te orientar em qual chá tomar, quanto tomar e qual período do ciclo. Se você tem ovário policístico e endometriose, tem vários chás que não podem combinar. Se você não tem nada porque você não descobriu ainda, você pode tomar uma quantidade de chá que piora mais ainda o seu ciclo. Ou seja, você vai ter escape ou você vai alongar demais na sua menstruação uma da outra. Entendem? Então, limpar o aquário não é se entupir de chá. Limpar o aquário não é comer algumas frutas a mais. Não caiam nessa crença ou achem que é simples assim. Pelo contrário, não é difícil também, mas não é algo que você sai fazendo sozinho. Por isso que você precisa de um caminho de instrução. Vocês têm que ter clareza da real vontade de ser mãe. Se vocês realmente estão apaixonadas pelo sonho, pelo objetivo. Não, é isso mesmo que eu quero e pronto, acabou. Eu faço o que você falar e vamos nessa. Entra de cabeça e pega na minha mão. Ou se você... Ah, não, eu não quero abrir mão da minha cerveja. Ah, eu acho que eu não vou ter dinheiro para cuidar do neném depois. Ah, gente, se você não tiver dinheiro para tomar as suplementações que você precisa, que queira ou não, precisa. Não tenta engravidar sem tomar as vitaminas que você vai estar sendo irresponsável. Agora, se você não tiver aí condições de um a três meses limpar seu aquário, que é muito mais barato do que você ir para a maternidade e comprar maleta de roupinha e utensílios para o seu bebê. Aí você não vai ter condições. E vai achar que você vai ganhar muita coisa de todo mundo que você não vai ganhar, não. É bem, se são as coisas que você quer, não é tão fácil assim. Então, se você acha que custa caro limpar o aquário agora para ter um bebê saudável, vai ver o que você vai gastar na farmácia depois. Então, faça tudo o que os especialistas mais atualizados da face da terra estudam para ajudar vocês. Porque quem faz o que ama, que é missão, gente, não tem vergonha e nem fica guardando conhecimento, não. Eu estudo, a hora que eu estudo, a minha equipe também, a gente quer falar tudo para vocês na hora, para ontem. A gente não quer ficar guardando para a gente, não. A gente quer salvar o planeta e trazer bebês cada dia mais saudáveis. Ok? Então, a ideia dessa live é que vocês não coloquem o corpo de vocês igual o carro que minha avó colocava na ribanceira, sem breque, sem puxar freio de mão. Ela queria pôr, né? Não colocou. Não façam isso. Não arrisquem a gravidez esperando capotar ou dar com a cara assim, de aumentar as chances de síndromes, de doenças, de prematuridade, baixo peso ao nascer e de um aborto atrás do outro.